Oi pessoal, que prazer estar aí na sua telinha mais uma vez. Hoje a gente vai dar aula de patógenos implicados em surtos de DTA por consumo de produtos de origem animal. O meu nome é Priscila Sadana Pires, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu fiz o meu doutoramento na área de ciência animal com ênfase em doenças infecciosas dos animais domésticos. Bom, essa aula a gente vai falar de todos os patógenos de uma maneira geral, mas com enfoque muito para os seus fatores relacionados à sua microbiologia e à sua virulência. Bom, claro que em algum momento a gente acaba falando dos sinais clínicos da doença, das principais pessoas ou cometidas e alimentos, mas eu vou tentar trazer aqui o máximo dentro da microbiologia, que pode ser cobrado no seu concurso. E a gente vai falar de fatores básicos, fatores básicos, mais clássicos, até fatores bem profundos, como os fatores de virulência. Bom, vamos tentar fazer uma aula bem dinâmica aqui, com bastante conteúdo também de revisão, para te deixar bem preparado. Vamos ver como é que você vai sair nessa aula de exercício? Eu espero que muito bem. Já vamos fazer logo a primeira questão. Então, você põe seu vídeo em tela cheia, que aí eu já volto para ler a questão com você. Então, a primeira questão, uma questão da Estácio, foi retirada de um simulado, que a Estácio libera na internet, que os alunos divulgam. E aí ele diz assim, Intoxicação alimentar é o estado patológico, provocado pela ingestão de alimentos contaminados por toxinas, exotoxinas, produzidas por micro-organismos, como resultado do seu crescimento nos alimentos. Das diferentes bactérias que podem causar intoxicação alimentar, encontramos os bastonetes esporulados grã-positivos. Das opções abaixo, Qual representa os bastonetes esporulados grã-positivos capazes de causar intoxicação alimentar bacteriana? Antes de a gente entrar na resposta e de fazer uma revisão desse conteúdo com você, vamos ressaltar alguns comentários em relação à pergunta. Quando você encontrar lá na questão de prova o termo intoxicação, aí você já grifa, circula, porque o seu examinador pode trazer diferente, intoxicação, detox, infecção e de infecção. E aí, como ele complementa aqui, intoxicação provocado pela ingestão de alimentos contaminados por toxinas. Então, se envolve a ingestão de alimentos contaminados por toxinas, aí ele está usando a terminologia clássica de intoxicação. E se ele está usando a terminologia clássica de intoxicação, aí você grifa, sublinha essa parte aqui, que define a intoxicação, porque isso pode te ajudar a resolver a questão. Quando ele continua falando, ele fala das diferentes bactérias que podem causar intoxicação alimentar, encontramos bastonetes esporulados grã-positivos. Então, ele está te pedindo aí características microbiológicas do agente envolvido em intoxicação, que tem características de ser um bastonete esporulado grã-positivo. Então, pessoal, ele te trazia uma série de afirmativas e todas elas elencavam agentes que você tinha que achar o que é grã-positivo esporulado. Bastonete, grã-positivo esporulado. A primeira está errada, porque listério monocitógeno é grã-positivo, é um bastonete, mas é incapaz de esporular, assim como o estafilococcus aureus. Aqui na afirmativa B, o estafilococcus aureus não é capaz de esporular. Repetir a listéria aqui. E na próxima, além do bastonete, tinha listéria como um agente grã-positivo, bastonete incapaz de esporular. O estafilococcus, está no nome, cocos, ele não é nem bastonete. Então, se você faz a prova com calma, lá na hora, não deixa a adrenalina subir, você lê estafilococcus. Como é que a gente faz prova? Porque prova é calma, raciocínio e conhecimento. Mas, às vezes, uma pessoa mais calma vai melhor do que a pessoa que tem mais conhecimento. Porque você chega em uma questão dessa, aí você lê ali estafilococcus. Aí ele pede bastonete. Cocos não é bastonete. Então, você já não marcaria a letra A, você já não marcaria a letra B, e aí você ia ficar entre a letra C, D e E. Então, se você não soubesse quem é o esporulado, você já teria tirado duas afirmativas aqui, você já tinha 60% de chance aqui de achar a resposta, de estar dentro da resposta. Então, quando você começar a fazer uma questão, lê lá, lê o bastonete, ele está pedindo bastonete, grão positivo. Então, lê o bastonete, aí você já vai tentando achar ali a resposta. Nunca faça uma prova, faça uma prova com muito conhecimento, mas nunca faça uma prova duvidando da sua capacidade de acertar. Isso não é um chute, isso é uma técnica de raciocínio. Tem cocos no nome, não pode ser bastonete, então aí você acha a resposta. Bom, mas aí você não conseguiria chegar na resposta final por essa técnica de dedução, você ia ter que saber. Desses aqui, todos os micro-organismos que estão nessa tela, eles são grã-positivos. Então, você também não poderia fazer uma exclusão pelo grã-positivo e grã-negativo. E desses micro-organismos todos que estão na tela, somente dois gêneros bacterianos são capazes de esporular, que é o gênero Clostridium e é o gênero Bacillus. Falou de esporos, sua cabeça já tem na hora que ligar a Clostridium e Bacillus. Pode ser Perfringens e Botulino, pode ser Perfringens e Botulino e Dificile, Bacillus cereus ou Bacillus antrasta, dependendo de que tipo de prova você está fazendo. Mas você já tem que linkar esses dois gêneros bacterianos. Então, a resposta correta era a letra C. Mas aí a gente falou de intoxicação. Então, é muito importante a gente lembrar da classificação das DTAs. Bom, as DTAs a gente divide em intoxicação e infecções. As intoxicações, elas envolvem a ingestão de uma toxina pré-formada. A toxina é formada no alimento, antes de entrar no corpo da pessoa. Essa toxina é formada no alimento, antes de entrar no corpo da pessoa. Aí a pessoa ingere o alimento, junto com ele, ele ingere a toxina, e aí ele vai ter uma intoxicação alimentar. Bom, no caso das infecções, a gente tem dois subgrupos. A gente tem a infecção, propriamente dita, e a gente tem a toxinfecção. Intoxicação de infecção e toxinfecção é fácil de distinguir. Porque uma tem a toxina no alimento, as outras não. Agora, a confusão se dá, e não é só para você, é para quem faz essas definições, é para o próprio Ministério da Saúde, para o CDC, para a Organização Mundial de Saúde. Aqui, a nomenclatura se confunde um pouco. Porque a maior parte dos micro-organismos, principalmente quando a gente fala de bactéria, elas são capazes de produzir algum tipo de fator tóxico. E aí, classificar esse fator tóxico como uma toxina ou não, depende um pouco do mecanismo de ação desse fator tóxico. O que é uma toxina? Uma toxina, que a gente chama de exotoxina, normalmente a gente abrevia, chama de toxina, ela é uma substância que a bactéria produz e secreta. E aí a gente fala exotoxina. Só que a gente reduz e fala toxina só às vezes. Então, toda vez que a gente fala de toxina, normalmente a gente está remetendo a exotoxina. Então, são assim, as enterotoxinas produzidas por E. coli, as toxinas produzidas pelo clostridibotulino, as toxinas produzidas pelo clostridibofringens. Isso, a toxina xiga é uma exotoxina, porque são elementos tóxicos que as bactérias produzem e secretam. Bom, quando as bactérias produzem e secretam, a infecção vai ser mediada pela ação da toxina. Vai ter o hospedeiro. Esse hospedeiro vai sofrer uma infecção pelo agente que vai se multiplicar no trato gastrointestinal dele, vai causar alguma alteração daquele trato gastrointestinal, mas a alteração principal será mediada por uma toxina. Diferente da infecção, que a alteração principal será mediada por uma infecção. Vai haver a invasão do tecido, a invasão do tecido entérico por essa bactéria. E aí é essa invasão, independente de produzir toxina ou não, que vai determinar, então, uma infecção. Então, bom, o examinador também confunde esses conceitos. Então, o que eu fiz aqui para você? Eu fiz um quadro em que eu agrupei. Onde que eu baseei? Não é um quadro, é um resumo ali de principais agentes envolvidos em intoxicação, toxinfecção. E aí, no próximo slide, a gente vai ver aqueles de infecção. De onde que eu tirei essas informações? De locais seguros. Porque se o examinador quiser achar um lugar diferente, ele vai ter que indicar para a gente uma bibliografia. Que locais seguros que são esses? Que fontes que são essas? Ministério da Saúde, CDC e Organização Mundial de Saúde. Como que elas classificam os agentes? Primeiro, são intoxicações, e isso é unanimidade, então você tem que decorar. As intoxicações causadas por clostridibotulino, que tem o envolvimento da neurotoxina botulínica, que vai causar um quadro neurológico, que vai ser relacionado com paralisia flácida. Normalmente, a toxina botulínica, ela é pré-formada em produtos cárnios, que são embalados de maneira inadequada, que sofreu um processamento térmico inadequado, aí o esporo sobrevive, multiplica, produz a toxina, e aí a pessoa, quando tem acesso a essa latinha, ela vai ingerir um alimento, contendo a toxina, que é insípida, incolor, inodoro. Então, uma intoxicação, envolvendo a ingestão da toxina botulínica. O estafilococcus aureus também causa uma intoxicação. Ele produz uma esotoxina, que é uma enterotoxina. Só que enterotoxina é qualquer, quase muitas toxinas produzidas que vão ter ação empérica. A gente tem enterotoxina para E.coli, a gente tem enterotoxina para estafilococcus aureus, dentro de outras agências. A enterotoxina do estafilococcus aureus, ela é termoestável. Então, quando a gente tem o estafilococcus aureus, contaminando o leite, essa bactéria pode se multiplicar ali, produzir essa esotoxina, que vai ser inativada, que vai permanecer ativa pelo calor, pelo aquecimento. E aí a pessoa pode ingerir o leite, e ainda assim, apesar do leite ter sido submetido a um processamento térmico, ela ingere a toxina, e ela tem uma intoxicação alimentar. Outra fonte de intoxicação alimentar é o bacillocereus. Aí vocês vão, tem hora que o estudante pira nisso aí. Por quê? Porque ele pensa assim, não, bacillocereus é toxinfecção. A gente tem que multiplicar. Tem que multiplicar, se for o bacillocereus, cepa, diarreica. Porque se for o bacillocereus, cepa, é médica, a toxina produzida, ela persiste no alimento, principalmente os alimentos carnes, quando a gente fala de produto de origem animal, a gente vai relacionar ele com almôndegas ou produtos cárneos que tem ali na sua base, na sua mistura, o arroz. Porque bacillus normalmente não é uma alteração, não é uma DTA envolvida com o produto de origem animal. É uma DTA envolvida com o arroz. Por isso ele não é um patógeno, de repente, o mais relevante para a sua prova. A não ser que esse produto cárneo, ele leve ali na sua base alguns grãos. Por exemplo, o arroz. Quando faz almôndega lá na casa da pessoa, não sei se você é boa cozinheira ou bom cozinheiro, mas a gente sabe que para dar liga na massa, a gente pode pôr um amido. Ou a gente pode pôr um carboidrato ali, pode ser misturado com o arroz, que dá essa liga na massa. Então, as almôndegas, por exemplo, elas podem ter contaminado com bacillocereus. Se for bacillocereus sepa, é médica, aí a gente tem a intoxicação. E aí, se for bacillocereus sepa diarreica, já é uma toxinfecção. Quais são os agentes causadores de toxinfecção? Não trouxe todos, mas eu trouxe os principais. Então, por exemplo, a Escherichia coli. Mas a Escherichia coli, ela pode causar desde infecção a toxinfecção. Depende de qual é a coli que a gente está conversando. Se a gente está falando de ETEC e ERREC, normalmente elas incluem formação de enterotoxina. No caso da ETEC, a gente tem as toxinas termoestáveis, as toxinas termolábeis, a enterotoxina agregativa, ou a ERREC, aí a gente tem as toxinas do tipo Xiga. Essas toxinas, então, elas vão ser formadas lá no trato intestinal da pessoa ou do animal. E uma vez formada, elas vão levar a uma lesão da célula, que sofreu a ação daquela toxina. Então, o mecanismo de diarreia, o mecanismo da doença, ele é relacionado, então, com a produção da toxina. Tem que ter o agente? Tem. O agente precisa estar lá dentro, precisa estar se multiplicando para produzir a toxina. Mas a toxina, ela é fundamental para a alteração clínica que eu observo? Com certeza. Então, se ela é importante, aí é uma toxinfecção. Normalmente, e principalmente a ERREC, está associada a produtos cárnios, mal cozidos, às vezes até cozinha a capa, mas não cozinha o centro, muito manipulados, como a carne moída. E aí a gente tem outros micro-organismos, fontes de toxinfecção. Por exemplo, o vibro e o coléria, a gente tem o vibro para hemolíticos, mas normalmente os vibros estão relacionados à fonte hídrica, contaminação de fonte hídrica. Se contamina a fonte hídrica, pode contaminar o alimento? Pode. Mas ele é classicamente um surto de DTA relacionado, vai causar classicamente um surto de DTA relacionado com produto de origem animal? Não. Normalmente, os surtos, determinados por víbrios, estão associados à fonte de água. A gente tem ainda o clostridium perfringens, que é uma toxinfecção. E aí a gente pode ter o clostridium perfringens, tipo A ou C. E esses clostridium, eles vão ali contaminar a carne, aí o hospedeiro ingere. Lá no trato gastrointestinal, o agente produz a toxina, e essa toxina, ela é fundamental no quadro clínico que eu vejo no paciente. Da mesma forma, o bacilo sereu, cepa diarreica, e olha aqui, clostridium botulino como toxinfecção. Aí você chega lá na prova, fechadão, botulino, intoxicação. Só que ele fala de botulismo infantil. E aí botulismo infantil envolve a ingestão do esporo, e no intestino esporo germina, produz toxina, a toxina causa alteração, ou seja, foi uma toxinfecção. E aí, nesse último quadro aqui, a gente vê os casos de infecção. Classicamente, infecção, a gente tem a multiplicação do agente, e essa multiplicação do agente vai determinar a alteração clínica que a gente espera, que vai determinar a diarreia e os quadros gastroentéricos. Então, a gente tem, por exemplo, a salmonela, que aí, as principais fontes de contaminação são ovo e carne de frango. Pode ter outras, professora? Claro que pode, mas são as mais importantes. A gente tem a chiguela, onde os mariscos funcionam como principais produtos de origem animal, fonte de infecção para a bactéria. Aí você fala, mas, professora, a chiguela produz toxinas chicas, mas não são todas. E nem todas vão ser importantes ali no processo de infecção. E como a chiguela, às vezes, produz toxinas chicas, ela pode causar uma infecção ou toxinfecção. Depende da chiguela envolvida. Então, isso que eu estou te falando é porque, de maneira geral, os examinadores trazem a chiguela ou a chiguelose como infecção. Mas ela pode, por produzir toxinas, determinar a ocorrência de toxinfecção. Então, você tem que estar atento nisso. Não dá para decorar estático. E aí, são outros agentes. A IECINA enterocolítica, o Campylobacter ter jejune, que pode estar associado tanto à carne de porco como de frango. A Escherichia coli, EAEC e EIEC. Lembrando que a EAEC, existem algumas estirpes produtoras de toxina chiga. E aí, se a gente tem uma EAEC produtora de toxina chiga, ela vira um agente de toxinfecção, mas ela não é tão comum. E aí, a gente tem ainda os rotavírus. E aí, como infecção e toxinfecção, agentes que dependem do momento da infecção, do local de infecção, aí a gente tem IECINA enterocolítica e Chigela SPP. Então, gente, fizemos uma revisão aí, grande, vasta, sobre infecção, toxinfecção. Aí eu te aguardo no próximo bloco.